A CIDADE NO BRASIL Chegou mais um presentinho pra mim? A CIDADE NO BRASIL Vou precisar usar pra terminar a mesa. Vamos abrir aqui. Joguinho de fresas. Seis peças. Um óculos. Eu comprei o kit completo. Outra tupia, laminador. Ela abriu. Já saiu da caixa. Serra circular. A LT8000 De 1400W Que aqui Nunca tive uma bichinha dessa. Eu acho perigosa. Vamos usar uma máquina super perigosa. Ela está aí. E a gente vai usar ela Pra fazer uns serviços aí. Vocês vão ver. Legal, né? Só pra mostrar pra vocês Depois eu vou mostrar em uso aí Quando eu for reformar a mesa Vocês vão ver elas trabalhando lá na mesa. Esqueci de ver o que é que vem dentro da caixa. Abaixo. Vem aquela régua Pra gente saber a medida que quer cortar, né? Muita gente nem usa muito isso aqui. Vem o manualzinho dela. Manual do usuário. A chave, né? Pra gente tirar aqui a serra e trocar. Agora esse parafuso aqui eu não sei de que não. O parafuso aqui eu não faço ideia de onde é que ele vem. Tem um parecido aqui. Mas ele é de botar régua, né? A gente bota a régua aqui. Trava. Pra distância que a gente quer usar. Ou pra lá ou pra cá. Mas esse aqui sinceramente. Se eu usar a máquina. Aí eu senti falta desse parafuso. Eu descobri que ele é daqui. Coloquei no lugar. E olha aí. É a angulação que a gente faz. Se a gente quer até 45 graus ele dá. Eu senti falta do parafuso quando eu fui fazer. Porque ele estava simplesmente abrindo. Quando eu fazia força ele abria. Então era falta só desse parafusozinho. Que eu não sabia de onde era. Como eu não levei a caixa. Aí eu tive que cortar sem ele. Fique aí com o vídeo do uso dessa máquina. Vou testar ela aqui nessa mesa. Que eu tenho que fazer fora de esquadra. Esses pontinhos. Não é um trabalho fácil não. Mas a gente vai tentar fazer. Pouquinhos milímetros. Tem que ser tirado. E eu vou tentar fazer isso aí com ela. Vamos ver como é que eu vou me sair. Primeiro toque. Vamos ver como é que ela faz. Tchau. 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 Percebi que cortar no sentido da aveia, da madeira, a bicha é mais grosseira, ela briga mais. aí deu pra ir tranquilo E aí Bom, galerinha, é isso aí Trabalho feito Aqui eu só vou passar de novo a lixadeira aí Pra terminar de tirar essas bordinhas Tá vendo? Depois aqui vai ser feito o acabamento A madeira empenada A gente vai baixar isso aí Primeiro eu tenho que fazer um trabalho de tupia Embaixo dela ainda Vai ficar pro outro vídeo aí Nessa parte aqui foi colocado os parafusos Eu quero colocar eles enterrados Mas é isso E se alguém tiver algum comentário Gente, aí se eu fiz errado Alguma coisa, vocês digam aí que eu nunca usei não Foi a primeira vez que eu usei ela Foi assim, foi tranquilo Não é tão difícil não Uma pena que a madeira é mais grossa do que a lâmina Essa madeira tem 7 centímetros E eu acho que só tem 6 centímetros só Mas é isso aí Ela já no lugar Ainda faltam uns ajustezinhos Bem no meio ali Ela tá com um pouquinho de bucho Bem ali Mas aí na máquina não dá pra tirar não Tem que ser feito na Na planha Ou então na lixadeira Mas aí tá bom Aqui também eu gostei Só um pequeno ajuste Bem pouquinho aqui também Porque É muito fininho pra ter tirado Aí ele tira na lixa também Mas o resultado final tá bom Tá satisfatório Aí a frente cortadinha Agora é só dar acabamento Pra finalizar É isso aí Valeu Tchau